A Terapia que a gente vai fazer hoje é uma terapia unicista, ou seja, você vai vir aqui pela única vez. Hoje vai sair curada, tá? Curada? Sim. Não precisa... Não. Por que sorriso sair curada? Sua vida a partir de hoje vai ser dividida em antes e depois de Facundo Kurzman. Estou apaixonada por você. Desculpa, falei. Você sabe que eu tenho uma técnica que o Feng Kurzman, eu mesmo decorei esse consultório em função de que o paciente se sinta identificado com alguma coisa, se sinta que esse é seu lugar. Você gostou do... Muito, me identifiquei muito com muita coisa. A gente tem uma coisa, né? Que bom. A gente ficou com coisa do ambiente. E também, depois eu vou te dar um cartão, porque se você quiser fazer isso na sua casa, no seu apartamento, pode me contratar. Então, Fabiola. Não é Fabiola. Não, é Fabiola. Fabiola deriva de Fábia, que vem do grego que quer dizer fava. A fava? A fava. A fava é um alimento muito apreciado por egípcios, romanos, muçulmanos, gregos. Ou seja, um alimento que agrada a todo mundo. Como você se sente nesse nome? Você se sente bem? Eu me sinto à vontade. Gostei mais ainda que agrada a todo mundo. Você é uma pessoa que agrada gregos e troianos? Eu tento, sabia? Agradar. Eu gosto de me misturar, gosto de conhecer todo mundo um pouco diferente, quem é daqui, quem é dali. Sempre autêntica. E eu acho que, de repente, isso, sei lá, alimenta uma coisa boa nas pessoas. Como esse nome é um nome que tem um peso, eu vou precisar tirar esse nome de você. Para dissociar e chegar a você em um estado de pureza, preciso te dar um novo nome. Para isso, eu desenvolvi uma técnica, que se chama o tutinome, onde eu memorizei todos os nomes possíveis registrados no planeta. E então eu me concentro e em 15 segundos eu passo por todos os nomes. Vou falar agora e aí você fala para quando você acha que é um momento, que você percebe que esse vai ser seu nome. Agora. Para. Não me deixou começar? Não. Foi muito rápido. Desculpa. Agora. Para. Quindim. Quindim é bonitinho. Quindim. Então, a partir de agora, você é o Quindim. Quindim, você veio do Rio? Sim. Você é carioca? Não, não. Eu sou de Curitiba. Olha. O que você fez sair desse útero, que para você o Curitiba é marido, dívidas? Aí você deixou ir lá. Mas saiu por isso ou não? De Curitiba? Não, não. Eu saí porque o mundo me desejou. O trabalho foi indo e eu fui indo com ele. E quem foi? E quem foi? E quem foi?